. Estamos começando a entrevista com o professor José Javier Uriarte. Esse é o projeto ECO, que é conduzido pela Beatriz Cervieira, que é o Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra. Me chamo Rafael Ochoa, sou historiador. Vou fazer uma pequena introdução sobre Javier Freire, que é professor de literatura latino-americana na Universidade de Stonebrook, nos Estados Unidos, cujas áreas de investigação são as literaturas de viagem, a imaginação territorial latino-americana, os processos de consultação estatal na região, e as chamadas humanidades ambientais. E, bom, para essa entrevista, Javier, simplesmente eu faço alusão apenas a dois dos seus trabalhos mais recentes, eu sei que tem uma produção muito mais ampla do que essa, mas o F-Sense, em 2002, foi publicado o seu livro, The Desert Makers Travel War in the States in Latin America. e o projeto mais recente foi o Íticas Fluviais na Amazônia, esse deslocamento, infraestrutura, modernização, onde, me parece, se propõe uma análise comparativa de diversas narrativas sobre a Amazônia durante as duas primeiras décadas do século XX, de forma bem geral e bem significada. Mas aí, principalmente, eu te passo a falar para, de repente, falar um pouco mais, algum detalhe sobre a sua biografia e alguma conexão com esses trabalhos, como que os dois se relacionam de um modo geral, e também, já para pensar a pergunta, já pensando no tema da Amazônia, que é um tema muito central tanto para o projeto Eco quanto para o seu projeto, como que foi essa movimentação de pesquisas anteriores até a Amazônia como objeto de investigação? Obrigado, Rafael. É um grande prazer estar aqui com vocês, conhecer o projeto, e conversar sobre a minha pesquisa e compartilhar pesquisa com vocês, também aprender das pesquisas que vocês estão fazendo aqui. Estou realmente muito contente, agradeço muito o convite e a oportunidade. E queria, é, sim, esses trabalhos, acho que você mencionou, acho que há uma coisa que é uma constante, que permaneceu entre o primeiro projeto e o projeto atual, porque a primeira coisa, falar que é esse livro que você mencionou, o The Desert Meters, não é um livro sobre a Amazônia, então, é um livro sobre narrativas de viagens e guerras, no final do século XIX, e o foco geográfico é realmente o Cone Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai e o Brasil. O último capítulo é sobre Os Sertões, de Gênesis da Cunha. Então, mas uma das coisas que eu acho que permaneceu fortemente é o interesse pelo estudo dos espaços, com a perspectiva espacial e o que você chamou ali, a imaginação territorial. Então, como é que os territórios latino-americanos são imaginados, construídos nos projetos nacionais, nos desejos dos estados, dos intelectuais, dos escritores? E como também esse tipo de formas de projetar desejos sobre o espaço tem muito a ver com a identidade viajante, identidade nacional, tem, na verdade, a ver com perguntas sobre a própria nacionalidade. E, especificamente, eu acho que uma das coisas que também continua muito presente na minha perspectiva metodológica, teórica, tem a ver com o espaço da fronteira, especificamente. A questão desses espaços chamados muitas vezes desertos, a gente pode conversar mais sobre isso também, mas a questão é que tem alguns desses espaços que cheiram viagens, cheiram também medos, preocupação nos estados, nos governos, e toda também uma retórica do mistério, do desconhecido e dessas regiões, dessas áreas que ficam num status estranho, que são parte da nação, mas não fazem parte da nação ao mesmo tempo. Então, essas lógicas que são centrais para os estados modernizadores de apropriar, transformar essas regiões, virar presentes nessas regiões, acho que é chave aqui também para caracterizar. Também essas regiões vistas como, ao mesmo tempo, ameaçantes, perigosas, mas também ameaçadas. Isso tem muito a ver também com a guerra. Pelo mesmo fato que o estado não está lá, presente, acha que tem uma presença mais fraca, também há a possibilidade de essas regiões ficarem, serem desejadas por outras nações. Bom, acho que são alguns aspectos que eu acho bem interessantes e que, de alguma forma, são constantes nas minhas preocupações. Além de questões muito pontuais como o Euclista Cunha, por exemplo, sobre quem eu trabalhei antes e continuo a trabalhar agora no meu segundo projeto. Sim, fantástico. E aí, acho que dois temas emergem dessa fala e aí acho que interessa a gente conversar. É um do deserto para as águas. Também é um outro espaço. E aí, dentro de um imaginário mais caracterizado pela Amazônia, talvez. Acho que aí é um ponto forte, talvez, de pensar o papel das águas, como que você conceitualiza esse processo que foi pensado para o deserto, para a ausência de água, para a produção desse espaço, para agora pensar no contexto das águas. Como que as águas entram dentro desse projeto em continuidade e, particularmente, como que a Amazônia também entra dentro desse projeto. Eu imagino que o cruzamento seja uma ponte, mas deve ter outras... É engraçado que você fale isso, porque a semana passada eu participei em um evento online sobre literatura de viagem e falamos sobre um pouco o lugar da viagem, a forma que eu entendo e estudo a viagem na minha pesquisa. E o título da minha apresentação foi Do deserto ao rio. Então, como é que... O que tem a ver deserto com o rio que, teoricamente, são espaços opostos. E eu começava falando de uma pergunta que fizeram uma vez numa apresentação de The Desert Makers, que a apresentadora, que estava fazendo algumas perguntas para mim, ela falou, mas aqui no seu capítulo sobre a guerra do Paraguai, no seu capítulo sobre Richard Barton, você começa esse capítulo com uma citação do Joseph Conrad, do Heart of Darkness, e uma apresentação que fala que nesses rios do interior, do continente, você fica perdido como se você estivesse em um deserto. Então, ela falou, mas por que você não sei essa expressão, o que tem a ver deserto com o rio? E eu achei essa pergunta muito interessante, muito provocadora também, né, porque eu acho que... Que é uma expressão interessante para mim, né, por que eu cheguei, né, além dessa preocupação pelas funções espaciais, eu acho que uma das coisas que, bom, acho que o Chris da Cunha pode ser um bom exemplo disso, né, porque pensar sobre a noção de deserto, pensar sobre a noção de descrever o deserto, e também falar sobre a água, né, sobre a falta, a ausência da água, mas também, e estou achando isso cada vez com mais força, se ficar muito convicto disso, né, que o Chris da Cunha é realmente um... A preocupação dele tem... A água, na estética dele, nas preocupações dele, é central. Quando ele fala sobre o sertão, nas descrições bastante famosas, no começo dos Sertões, está falando de como trazer água para o sertão, né, como são as formas de manejo, né, de controle, das águas no sertão. E também é o mesmo olhar que ele depois projeta sobre a Amazônia, né, mas é o meu projeto contrário, talvez, né, como fazer com que as águas virem civilizadas, né, como fazer... Toda essa... Acho que esse pensar no deserto é também pensar nas águas, né, como controlar, fazer com que elas apareçam, não sei... E também acho que tem muito a ver com a questão do deslocamento, né, como é que o deserto e a viada e o rio, né, estabelecem formas de se deslocar, né, de viajar, de atravessar o espaço, né, e acho que isso também é central, eu acho que... Porque também, num certo sentido, o deserto e o rio impõem formas de se deslocar, né, a forma, a geografia estabelece formas de atravessar o espaço, né, e que tem muito a ver com outras questões também políticas, mas, inclusive, com questões morais, né, eu gosto muito do fato que o Cris Acunha pensa muito o deslocamento em termos morais, inclusive, né, ele fala, não sei se vocês se lembram desse momento, ele fala que o homem do sertão, ele não traça trajetória retilínea, né, é um deslocamento que sempre em zigue-zague, né, que não é muito... Não é nunca reto. E ele tem essas imaginações, né, num momento muito interessante que ele fala do rio, do rio Massabaniz, que é o rio que passa por Canudos, né, ele fala, nesses meandros do rio, um dos últimos meandros do rio, aparece a cidade de Canudos, né, como se essa cidade louca, né, bárbara fosse o resultado, realmente, do movimento do rio, né, dos meandros do rio. É uma relação muito interessante, né, nas formas em que ele entende o deslocamento em relação à geografia, né, e os espaços dentro da nação. Eu acho bem interessante esse tipo de coisa. Fantástico. Eu acho que talvez uma outra questão que deriva disso é o papel do poder e da violência nessa dinâmica, como é que isso se articula, talvez na questão dos desertos, mas também pensando no contexto das águas, sobretudo no contexto amazônico, né, e aí pensando no contexto das águas, também pensando na violência contra humanos e não humanos. Faz sentido esse pensamento dentro da tua investigação? Acho que sim, sem dúvida, né. No meu primeiro projeto, realmente, o foco era, um dos focos era a relação entre a guerra e o espaço, né, como que a guerra transforma os espaços, mas também transforma a forma de olhar os espaços, de se relacionar com eles, de atravessar os espaços, de escrever com esses espaços, né. E então eu acho que tem uma questão aí muito central ao pensamento civilizado, né, que é uma questão que tem a ver com essa concepção da natureza, com um espaço violento essencialmente também. Eu acho que isso também é, acho bem, que é uma noção que aparece com mais força no final do século XIX, no começo do século XX, né, e tem muito a ver com as narrativas dessa retórica do inferno verde, né, também, a selva com espaço de resistência ao avançar da civilização, né, entre aspas, claro, né. Mas que acho que é bem interessante porque há realmente uma ideia de que isso aparece em alguns escritos, aparece no Henry Roosevelt, né, que é um dos autores que eu estou pesquisando, e, por exemplo, você vê que a selva, e isso para o Euclides também, né, ele fala, é uma enorme batalha sem ruídos, né, como se nesse lugar fosse um lugar de violência essencial, quase, né, que sempre estivesse acontecendo uma coisa violenta. E uma das coisas mais violentas que acontecem na Amazônia é justamente os rios, né, mas também para o russo, né, essas lógicas de domesticação da natureza são lógicas muito violentas, né, realmente através de formas de conter, né, conter e ressignificar as águas e o movimento das águas, né, e o significado, realmente, das correntezas, né, dos sentidos, sabe. Eu acho também, e tem outra questão muito interessante que é muito importante, eu acho, no começo do século XX, que é a questão da guerra na Amazônia, né, também que o fantasma da guerra, né, que aparecem os escritos de Euclides, né, essa ideia de que temos que fazer com que os rios virem os nossos aliados, não os nossos inimigos, mas os nossos aliados nas tentativas de estabelecer as fronteiras, marcar as fronteiras, né, com os outros países. E aparece também na retórica oficial colombiana, por exemplo, né, que é muito importante lá a questão do Panamá, do estado do Panamá, Panamá vira um estado independente, ali tem muito a ver a construção do canal, né, do canal do Panamá, questão infraestrutural também, é muito importante, e então tem essa inquietude, né, essa ansiedade, essa preocupação dos intelectuais, que é, não queremos a repetição do que aconteceu no Panamá, na Amazônia, então, isso aparece em um romance muito importante, que é La Orágine, né, do Conselho de Itácia de Oliveira, isso também aparece em um intelectuoso do qual eu vou falar hoje, que é o Miguel Triana, né, que é a questão da, é importante que o estado esteja presente aqui, porque a possibilidade da guerra é uma possibilidade muito real, aliás, aconteceu, né, em 1932, 1934, a guerra entre o Peru e a Colômbia, né, justamente pelos territórios do Putumai. Então, acho que essas questões estão muito presentes, né, em termos geopolíticos, mas também em termos de concessão, 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 mesmo da natureza, na fruteira, né. Fantástico. E para, já entrando um pouco mais no teu projeto mais recente das práticas fluviais, né, talvez expandir um pouco mais o que que é e, talvez, pensar, pensando que tipo de material que se está utilizando para pensar esse tema, né, quer dizer, olha, são os gargantes ali, buscados, enfim, que tipo de material é fundamental para as tuas análises desse projeto das práticas fluviais? Bom, então, é um projeto que estou... Na verdade, eu já comecei a trabalhar sobre a Amazônia há vários anos, né, até quando estava ainda terminando do Deathsmankers, né, mas a ênfase nos rios, né, e nas poéticas fluviais é mais recente. Então, eu realmente estou repensando bastante o que é o projeto em geral, né. E acho que aí tem uma questão central, acho que tem a ver com o papel que os rios tiveram sempre, né, na vida da Amazônia, né, no espaço Amazônia, né. A forma de entender o espaço, de se deslocar pelo espaço e de entender, né, a viagem, o deslocamento, os intercâmbios, a circulação também de pessoas, também de histórias e também de mercadorias, né. E esse tipo de comércio, acho que é o que os rios têm ainda hoje, né, uma importância central, né, no que é a célula, né. Então, o projeto tenta fazer mais ênfase na questão fluvial, aquática, do que ir nas questões, na ideia da selva mais tradicional, né. E então estou tentando ver, sobretudo em vários escritos, agora vou te contar um pouco mais sobre isso, mas também como que os rios são imaginados, são narrados, são contados, como que os rios falam através dos textos, né, como que eles são, como é que a presença deles aparece nos textos, né. E claro, como é que é importante relacionar esses rios com projetos estatais, com olhares locais, indígenas, né, também. Então, tentar trazer uma análise mais comparativa sobre diferentes formas de se relacionar, né, com os rios, né. E então, eu, sobretudo neste momento, estou trabalhando mais com textos mais oficiais, né, e sobretudo estou agora nesse momento muito interessado com textos de engenheiros, né. Estou aprendendo muito também sobre, comparativamente, como que em muitas sociedades diferentes o estudo dos rios, né, e a relação entre o rio e o estado foi central nos processos de modernização, né. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na Europa, na Ásia, né. Então, também é interessante pra mim aprender muito desses tipos de retórica, né, de qual é a relação entre os rios e o poder do estado, né, o poder, os sistemas chamados hidráulicos, né, que querem estabelecer, o poder do estado, o controle das águas, né. Mas também tem outra questão, né, que bom, então é a questão dos engenheiros, mas também não são simplesmente reportes científicos, mas também viagens de engenheiros, né, hoje vou falar mais sobre o Triana, por exemplo, esse viajante colombiano, né. É interessante como, como a escrita, né, da viagem, na escrita da viagem aparecem questões estéticas, ideológicas, né, que não são simplesmente um informe, né, sem interesse, mas também uma interação com comunidades indígenas, uma observação das formas de, formas do trabalho e formas da relação com o rio, né. E também o regulista Cunha, né, os ensaios dele sobre relações são ensaios totalmente poéticos. O cara é um engenheiro, né, ele está também trabalhando em questões de limites, né, com o Peru, mas também está imaginando, né, então tem uma potência criativa na escrita dele que eu acho bem interessante. E, além disso, bom, também os escritores como, assim, viajantes como o Roosevelt, né, mas que também tem uma ideologia muito interessante, colonial e masculina, né, que aparecem nos textos dele, né, mas que tem muito a ver com, é, a relação com o rio, né, e como também esse tipo de, o rio como uma força, né, como uma força resistente ao homem civilizado. Então esse tipo de texto são, ou alguns desses textos também, também trabalho com cartas, também trabalho com, com, é, com contos, com ficção também, né, como a ficção do Alberto Rangel, né, Associações Orto, que também é um engenheiro que morou na Amazônia e escreveu esses contos muito interessantes. Então, é, então, é, eu, eu, eu quero trabalhar com um corpo, é, é, heterogêneo, é, em diferentes línguas, né, em espanhol, inglês, português, mas também centrado nos anos do rum, do rum da borracha, tem também esse momento interessante de penetração do capital, que transforma essas, acho, em formas muito importantes, a, a, a ideias, as ideias que tem a ver com o deslocamento, com o comércio, com o intercâmbio, na região, né. Então, sim, esses são os, 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 os materiais. Sim, não, fantástico. E, eu acho que, assim, é um, é uma, é um tema que me remete a um, a uma outra problemática, que é a, a, a incorporação do oramento indígena no local, nisso, né, enormemente são populações orais, e, então, talvez uma pergunta é como que, do, do ponto de vista histórico, né, quer dizer, a gente está falando de um antropólogo que está indo em campo, está falando de uma análise de documentos históricos, como que, é, e já que os documentos, os trabalhos da maioria são escritos, enfim, Roosevelt, Jacqueline Staccuña, Karl Bloomberg, Roberto e, entre outros, como, como que é, metodologicamente, visualizar esse indígena que, ao mesmo tempo, apenas uma representação, mas é fruto de uma interação específica, enfim, de que maneira esse é o problema que, que está nas redes? É, 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 não por acaso essa parte, é uma parte que ainda não trabalhei, esse projeto, né, é, mas eu acho que, bom, é, 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 é parte mais difícil, né, porque a questão histórica, né, é uma questão que é bom pra mim conversar com antropólogos e historiadores, né, é a questão das fontes, né, como que eu trabalho, como, é, o que eu posso, posso recuperar, e acho que também tem um trabalho interessante de historias orais, que é possível recuperar, né, nesse momento, também eu queria trabalhar com o Karl Bloomberg, por exemplo, né, os, 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 os mitos que ele, que ele recolhe, né, um trabalho muito interessante da Lúcia Sá, né, que talvez você conheça, ela está em Manchester, né, sobre, que é interessante porque às vezes nós, que trabalhamos com, com literatura, com textos, né, então é difícil pra nós trabalhar com textos antropológicos, né, e o que a Lúcia faz, acho, metodologicamente, acho, acho muito interessante, é uma análise, simplesmente, narrativa, como que eles, como que eles, como, como, como é que os indígenas contam histórias, né, e qual é o papel do Rio nas histórias que eles colocam, né, então é, é uma questão que ainda estou conversando com, também, com antropólogos e historiadores que conhecem algumas fontes sobre o período, né, O Oscar de la Torre, por exemplo, ele trabalha, tem um livro muito interessante que se chama The People of the River, e ele trabalha com esse período, também, e ele trabalha com populações negras da Amazônia, né, e é muito interessante porque ele, ele achou, né, nos documentos, também, as vozes deles, né, das comunidades que estão se relacionadas com o Estado, né, em formas diferentes. Então, é uma parte que tenho que pensar ainda bastante, e, porque, claro, é um trabalho que é muito mais fácil, sim, e não é fácil, acho, nunca, mas fazer com... na contemporaneidade, né, assim como o filme do Juan, que a gente vai ver, né, vai discutir hoje também, que ele conversa com o pessoal, com as comunidades indígenas, sobre a importância do rio, né, mas também é mais difícil fazer com, assim, com o que acontecia no começo do século XX, mas eu acho que, acho que, acho que é possível, né, também tendo cuidado com esse tipo de, com quais são as vozes que estou recolhendo, né, e que dá pra me encontrar, né. Então, é, sim, acho que é uma boa pergunta, é uma pergunta que é importante pro projeto também. Sim, é importante, é, de fato. E, talvez agora uma pergunta um pouco mais, um pouco mais ampla, que é pensar, você, de que maneira, você já começou a tocar um pouco nisso, o tema das águas, é, na Amazônia? Conectam histórias regionais, você nomeia cartinha, e também conectam histórias globais, né, tipo, não sei se faz sentido, sabe, como esse caso, pode ser, assim, o exercício de pensar a Amazônia como um lugar, não apenas regional e micro, mas um ponto de partida pra pensar em estruturas mais globais, né, talvez, na América Latina, e também exemplos e continuidades entre o que acontece lá com o que acontece, assim, na Ásia, no Rio Grande do Sul, etc. Como que, como que isso joga dentro da tua, dentro da tua pesquisa, ou sim? Não, é, é muito interessante. Eu acho que, pra mim, é, é uma questão importante, a, 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 o olhar comparado, né, sobre, porque é um olhar que, que está também nos textos, né, que estou estudando, né, que são textos de, ah, pessoal, que está lendo e querendo imitar, né, processos globais, também, né, assim, a relação entre o Estado, o poder do Estado e o Rio, e os rios, é, também, é uma questão que é fundamental na história dos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos livros interessantes sobre, é, como é que, até em tempos, em tempos coloniais, né, os papéis dos rios, nas relações entre os fracos e os indígenas, né, por exemplo, é, no Rio Mississippi, né, nos Estados Unidos, aqui hoje, nos Estados Unidos, né, mas também leituras sobre a expansão dos Estados Unidos para o oeste, através do controle das águas, né, que tem muito a ver com como que esses, que a paisagem mudou a partir, né, e o Estado conseguiu se impor nesses lugares, através do controle das águas, né, que é muito pesante, porque também é parte dessa expansão provista, que é, centralmente, a guerra, né, então, que tem muito a ver com uma expansão que é bélica, mas que também tem, como parte dessa, dessa lógica, a lógica, assim, infraestrutural, né, também, também não podemos, é, diferenciar completamente. E, na América Latina, eu, no ano passado, eu acabei de dar um curso sobre, é, imaginários aquáticos no Rio da Prata, né, então, também, na bacia do Rio da Prata, a gente, estudou vários, é, textos, desde o século, né, do século XIX e o presente, né, que, ah, voltam sobre a questão aquática, sobretudo, fluvial, né, a gente trabalhou sobre o Sarmiento, que, aliás, foi uma influência importante em Euclides da Cunha, por exemplo, né, e sobre o Sarmiento e vários espíritos dele. Acho que uma coisa que estou aprendendo muito é que é possível reler esses autores, como o Sarmiento e Euclides, desde o guiais das águas, né, que tem um lugar, é, no pensamento dele, modernizador, no qual as águas têm, tem, tem um lugar, sim, importantíssimo, né, eu acho, o controle das águas, a navegação dos rios, há, também, muito interessante, a, 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 a retórica da ilha, né, por exemplo, né, as imagens de ilhas no meio, no meio, no meio do rio, que são importantes, também no Neuclides, por exemplo, né, e com vários espíritos, é, amazônicos também, né, a relação entre a terra e a água e esse momento no qual a, a água vira, a terra vira água também, né, e tem, por exemplo, imagens muito, é, muito belas, né, num, num, num romance do, quando você sai, se chama, Las nuvens, que sai, é um escritor do interior da Argentina, para quem a questão fluvial é central, né, e a questão, sobretudo, o rio Paraná, né, então, ele, nesse romance, Las nuvens, ele pensa muito essa, essa questão da, da, da água, da terra que vira água, né, essas crescidas do rio que transformam, e, 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 Albert Wancher, por exemplo, tem um conto, que chama Terra Caída, né, é um fenômeno que acontece na Amazônia, né, esses, esses espaços de terra que viram, que desaparecem, somem, né, é interessante porque é um, um trabalhador, caboclo, é, tem uma sobre a corte da gente que pode conversar também, que decide viajar, atravessar o rio, com a família dele, quando ele volta, a casa já não está ali, né, é, o rio levou a casa dele, né, então, é muito interessante essas, essas questões, também, comparativas sobre, como eu, o imaginário das águas e dos rios, é, nessa meio de esposa também, como eu te falava, estou, estou lendo, é, que é interessante trabalhar também, comparativamente, porque tem esses projetos, por exemplo, na Alemanha, né, que são projetos muito, é, de muito sucesso, né, nessa domesticação dos rios, que, aparentemente, não aconteceu, embora no presente, é, tem esses projetos, né, enormes de construção de repressas, né, mas que, que na Alemanha, ela funcionou de uma maneira, acho, muito diferente, né. Também estou descobrindo, para mim, um espaço asiático, que é, completamente, que era, completamente desconhecido, mas a Índia e a China, é, tem uma história de, também, de controle dos rios, que é, central, né, nas culturas, é, dali, né, eu acho que esse tipo de coisas, é, são muito, é importante, também, pensar, também a Amazônia, em relação, acho que há processos paralelos e, e comparar o que, o que aconteceu, né, especialmente. Perfeito. É, 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 talvez, algumas, algumas, algumas questões mais gerais, é, pensando, na sua opinião, é, é, que desafios, eu acho que a Amazônia enfrenta, atualmente, né, tentando trazer para, enfim, uma questão mais, é, um pouco mais atual nesse tema e tentar pensar como que lá as suas pesquisas tocam nisso, de alguma forma nisso, que você elege como sendo, na sua opinião, aquilo que é, é, alguns dos desafios mais, talvez, profundos que a Amazônia. Claro, tá bom, eu, eu, eu acendei um pouco a isso agora, né, mas eu acho, eu acho, muito importante, eu acho que, 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 bom, a, 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 a Amazônia, atualmente, e esses amigos todos sabemos, né, vocês que estão trabalhando, é, 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 e virou alguma das preocupações centrais no discurso ambientalista, né, no discurso, né, no discurso, mas noCP , no discurso do progresso, e no, é, no, é, tem a ver com o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, com as antipolíticas ambientais do governo brasileiro atual, aparecem como uma razão para que esse acordo comercial não tenha acontecido, que esteja parado. Todos os discursos também interessantes, eu acho, de pertenência, de quem era a Amazônia, mas todos os discursos sobretudo da emergência, da situação crítica em que se encontra a Amazônia. Mas eu acho que a Amazônia virou também um lugar de, nesses anos, tem sido impressionante a quantidade de publicações, de artigos, de pesquisa nos jornais do mundo inteiro, dos Estados Unidos, Europa, e acho que o lugar da Amazônia no imaginário global, ele é muito mais forte também, talvez não pelas ações mais, não pelas ações positivas, mas acho que também isso explica que a Patrícia tenha ganho esse projeto, por exemplo, porque é uma preocupação na Europa, eu acho também, muito central, e eu explico que eu tenho ganho a minha bolsa atual em Madrid, porque também, porque eu sou em Madrid trabalhando sobre a Amazônia, poderia não fazer sentido, mas acho que é uma preocupação, um tema que aparece muito claramente nas conversações econômicas, políticas, ambientais, e eu lembro uma pergunta quando eu estava fazendo uma entrevista para essa bolsa, que foi, a quem me perguntou, mas o projeto fala de coisas ambientais, mas de coisas políticas, e de literatura, mas um pouco de tudo, e eu falei isso realmente, que as questões ambientais são questões políticas, são questões políticas, conscientes, e é muito claro, e essa questão, esse baixa, acho que é um projeto central também das eleições no Brasil esse ano, e particularmente o meu projeto, acho que acho que ilumina historicamente um discurso que é muito presente no governo atual brasileiro, mas levado a um nível no qual o pensamento, a imaginação sobre a Amazônia a Amazônia, traz as mais básicas noções colonizadoras, essa ideia de virar rico rapidamente, essa terra que tem muita coisa que todavia dá para explorar, para atirar, de maneira, outra forma da violência, de obter rapidamente, que agora, no caso do Brasil atual, é um pensamento, pensamento, pensamento é uma exageração, é um discurso completamente vazio de qualquer valorização estética, que aparece no discurso de Euclides, que tem também uma intenção de conquistar a Amazônia, mas também tem um um pensamento muito mais complexo, muito mais rico, muito mais esteticamente, sim, rico e, acho que, produtivo, dá para muito, acho que no presente, mas acho que é muito importante também, conhecermos, nós conhecermos a construção histórica desse discurso, que não começa no começo do século XX também, é um discurso colonial, claramente, é um discurso masculino, masculino, violento, né, de apropriação e destrução, né, da terra, mas que é interessante, porque agora aparece no seu aspecto, no seu viés, mais básico, menos interessante e mais violento, e que, mas que recolhe toda uma tradição de, de, que, vamos lá, a parte do meu corpo, é, 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 é parte, né, dessa, 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 tradição também. Eu acho que é muito importante iluminar, né, também, historicamente, algumas ideias e acho, por isso também eu escolhi a época do GUM, do, 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 do cauxuda, é, o, do GUM da, da, da borracha, que eu acho que também um momento chave para pensar nesses casos. E a questão das águas, dos rios, a questão da represa de Belo Monte, claramente, mas não é a única, é parte desse discurso da emergência atual. Hoje vamos ter a apresentação da Teresa Amaro, que está trabalhando sobre ativismo e arte, que procura resistir a essas lógicas. Mas essas lógicas não começaram hoje, são lógicas que têm uma história muito forte, muito importante, que o meu projeto tenta também resgatar e repensar para entendermos também o que está acontecendo hoje. Para a gente dizer, alguma perspectiva para como esse quadro vai entrar daqui a 10 anos? A Amazônia, esse tema todo, é esperançoso, é caótico, como você vê esses desdobramentos iluminando toda essa discussão histórica que você está fazendo? Bom, são discursos que sempre existiram, eu acho que eles vão deixar de existir. É importante, acho que esse ano vai ser chave, as sessões que vai ter esse ano podem ser muito importantes, mais nesse sentido. E o problema é que quando eu falo da questão do clima, é uma questão sim, geográfica, espacial, mas é uma questão temporal. E acho que tem muito a ver com o tempo, como que nós pensamos o tempo. E é um exercício de relação com o tempo que é muito difícil, porque é um exercício que tem a ver, porque parte central dessa lógica de exploração da Amazônia é uma lógica muito percentista, do que agora podemos ter. E é uma lógica que tem muito a ver com o presente, com a possibilidade de a sua vida mudar agora. Também sabemos que é uma lógica que foi sempre falsa, foi muitas vezes falsa, como o boom da borracha no caso, de pessoa que chegava na Amazônia querendo ficar rico, rapidamente ficavam, muitas vezes viravam esclavos. Então, acho que é importante, então, que é a dificuldade de pensar o futuro do presente, e pensar em termos de futuro, ou talvez inclusive em termos de passado, e não esquecer o presente às vezes. Eu acho que esse é o exercício mais difícil que tem. Então, eu quando dou aula, sempre falo dessa questão de que todos os escritos sobre a questão climática, como são sobre o tempo, todo esse curso da emergência e da decisão de transformações urgentes, são muito difíceis de entendermos. Por exemplo, outro dia eu vi uma entrevista com a Liane Brum, que ela trabalha muito, parte do ativismo dela é um ativismo contra a construção de Belo Monte, especificamente. e era muito pessimista, justamente por essa questão temporal, que não há tempo que perder, nós continuamos todos a perdermos tempo. Então, essa é uma posição que é muito difícil, com um exercício, de pensarmos o tempo em termos muito diferentes, de pensar o futuro no presente, realmente. E essa é a questão mais difícil. Eu não quero ser tão pessimista também, acho que é difícil se acharmos uma solução, se não tem uma mudança de perspectiva temporal radical. Certo. Foi isso, Javier. Muito obrigado. Muito obrigado a você, muito obrigado pelo tempo, e bom, espero que durante o dia a gente continue conversando e intercaminhando, né? Perfeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.